Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Sandra ficará milionária, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo e clica no like, no joinha, é super importante, vamos ao vídeo. Sandra já está muito rica porque ela pegou a metade do dinheiro que o Greg roubou do Tid e ela está morando ainda numa parte que é do Greg, como o Greg, e é um homem que trabalha ali numa parte que é apaixonado pela Sandra e que ela disse para ele se algum dia ele ganhasse na loteria e ficasse milionário, ela casaria com ele. Ele então promete para a Sandra que se algum dia ele ficar milionário, ele se casa com ela. E um certo dia a Sandra chega numa parte e o homem está ali na portaria comemorando com os outros funcionários e a Sandra diz Ei, 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 o que está acontecendo aqui, hein? O homem olha para a Sandra e diz Eu ganhei, dona Sandra, eu ganhei na loteria, dona Sandra, sozinho, sozinho uma bolada de 50 milhões de reais. Sandra chega a deixar cair todas as sacolas que estão na mão dela e diz o quê? E o homem diz sim, 50 milhões e a Sandra diz 50 milhões e o homem diz sim, aquilo que eu prometi, dona Sandra, aquilo que eu prometi para a senhora está valendo, dona Sandra, está valendo e a Sandra diz o quê? Que dona Sandra que nada, bolotão, é Sandra, sandrinha, san, 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 sanzinha e o homem diz san, sanzinha e a Sandra diz esquece esse negócio de senhora porque agora bolotão nós somos sócios, sócios e os dois comemoram, a Sandra beija e abraça aquele homem fica feliz da vida e eles acabam casando e o Greg continua sendo amante da Sandra. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!